A minha querida Kawasaki lançou uma versão especial, uma edição especial da cabriocrática Z900, edição 50 anos, da linha Z, e lançou no Brasil. Essa edição é limitada, 200 unidades, e matéria do Rafael Mioto, um beijo Miotão, de 7 de julho de 2022, no motu.com.br, e está aqui. Limitada a 200 unidades para o mercado nacional, moto conta com grafismos cabriocráticos, especiais, e traz box comemorativo com livro contando a história das lendárias Z. Só quero ver quanto é que vai custar isso. Tá aí, eu acho essa moto incrível, tá? A Z900 realmente é uma moto cabriocrática. E ficou um negócio... ficou legal. Não é vermelho com dourado, é bem coisa da Kawasaki lá do passado. E dos anos 80, anos 70... Tá aí, ó. Limitadas... a edição limitada de 50 anos da linha Z acaba de ser lançada no Brasil, nessa quinta-feira, dia 9 de julho. A empresa anunciou que apenas 200 unidades estão... 7 de julho, tá? 9 tá 9 aqui, mas 7. A empresa anunciou que apenas 200 unidades estarão chegando às lojas do país com preço de 61.640. Além da cor e grafismo especial, o modelo traz de série um box comemorativo contendo um livro com a história da linha Z e chaveiro. Podia dar mais, hein? Com diferenciais em relação à Z normal e à Z900 edição de aniversário, traz um sistema de iluminação todo em LED, novo painel digital de última geração. Mas o grande destaque está no visual em homenagem às antigas Zs. Com essa cor, né? Com mistura dourado com vermelho, né? Dos anos 80. Vendidas apenas na cor vermelho, Fried Cracker Red. A moto é classificada pela fabricante com uma reverência à lendária Z1100GP. Olha, box bonito, hein? Caramba. Ficou bonito, viu? Bonitão. Rodas, tanque e carenagens recebem o vermelho, enquanto contrastam com o grafismo azul, escuro e prata. Tudo isso ainda é completo, com detalhes dourados no emblema Z, logotipo da Kawasaki e as bengalas invertidas da suspensão dianteira. Esse é mais um lançamento da marca japonesa no segundo semestre no Brasil, além da Z650RS, lindíssima. E a atualização da V650 também é excelente. Kawasaki brocando, hein? Só precisa entregar moto, hein, Kawasaki? Entregar moto. Bora aumentar essa quantidade de moto aqui no Brasil. Muito lançamento bom. E eu gosto dessa referência, a referência às motos, a cor das motos dos anos 80. Eu gosto dessa moto, tá, gente? Gosto pra caramba. É uma boa opção pros cabras aí que querem uma moto esportiva, uma naked esportiva. Z900 é uma boa opção. É porque eu sou tiozão, eu gosto de moto com farol redondo. Não gosto de moto com essas caras de transformer, não, mas vamos nessa. Em sua estrutura, o motor da Z900 segue a mesma em sua edição especial, com quadra e treliça de aço. O modelo conta com o motor 4 cilindros, refrigeração líquida de 948 e por isso que eu prefiro a versão RS, né? Que é aquela com farol redondo, cara de moto velha. Rende 125 cavalos, galera. Olha que bagaceira essa moto. A 9500 RPM, motor girador 10,1 kgfm de torque, a 7700. O modelo possui controle de tração, modo de pilotagem, ABS, embreagem assistida e deslizante. Eu acho, esse port train é incrível, mas eu prefiro a RS, tá? Mas é coisa de tio velho. Essa é a versão 50 anos, linda, 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 tá? Pra quem gosta de moto com cara de robô, a calça sabe fazer moto com cara de robô, né? Aí a Marra tenta. Em uma das novidades, o painel de instrumento agora é TFT, com 4,3 polegadas, traz conexão Bluetooth pra interatividade com o smartphone via aplicativo Rideology, the app. É o mesmo, se não for, eu acho que é o mesmo de todas, né? Todas as versões eles compartilham com o mesmo painel, né? A 650, enfim. Cabral Clárica, tá, gente? Parabéns aí, Kawasaki. Kawasaki trazendo umas coisinhas massas pra esse ano de 2022, tá? A minha crítica é que precisa trazer as motos em quantidade. Kawasaki tá trazendo pouca moto, tá bom? Então, parabéns aí a Kawasaki, tá? Mas eu sou mais RS. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!